Eu quero mostrar pra vocês o passeio de balsa voltando de lá, voltando para a marina, o barco voltando Olha pra você ver que bacana que é, se vocês gostam de ver o vídeo do baiano, ajudem a gente com a inscrição aí meus amados Muito bacana, a gente tá presenciando esses passeios bacanas aqui no rio Paraíba Onde, nessas águas que acharam a Nossa Senhora, a Nossa Santinha, que ela apareceu dentro das águas Pra essa alegria que hoje existe a cidade aparecida através da aparição da santinha nas mãos dos três pescadores E hoje a cidade recebe milhares e milhares de devotos visitantes que vêm até aqui aparecer conhecer esta história maravilhosa Daqui da nossa mãezinha querida, que hoje a cidade ganhou o nome de aparecida através da imagem de Nossa Senhora Foi através dos três pescadores, João Alves, Felipe Pedro e Domingo Garcia, que hoje nós podemos mostrar esses passeios Muitos locais pra ser visitado e a história de Nossa Senhora sendo contada pra cada um que tem interesse Que quer conhecer um pouquinho da história de Nossa Senhora Isso é lindo demais, é bacana, vem aqui conhecer Você também pode fazer a sua inscrição, tem vídeos meu aí falando no telefone Você pode marcar pra você fazer o passeio com a sua comunidade aqui no rio Paraíba Pra vocês conhecerem um pouquinho da história de Nossa Senhora Vem pra cá conhecer, a Marina fica aqui gente, é fácil de encontrar, você chega no portal da cidade do Romeiro E pode ter uma reta, eu drogo a minha AP aqui, das 700 metros, pode estar ao lado da cidade do Romeiro E até aqui na beira do rio Paraíba, mas você encontra muitos carros oferecendo, né, taxis, né, trenzinhos, né Que estão com o carrinho caracterizado de trenzinho, para fazer uma viagem, trazer vocês até aqui na Marina Pra vocês conhecerem esse passeio maravilhoso, uma graça de Nossa Senhora, um abenço do Nosso Senhor Jesus Cristo A gente está aqui sempre mostrando esses vídeos maravilhosos Peço pra vocês se inscreverem no canal, tocar no sininho, dar aquele like com o pai e filho, com os amigos E também, é, a gente fica muito bacana, eu vou sentir a presença de vocês aqui A minha alegria é ver você aqui na casa da mãe, beleza Então, a gente espera esse vídeo, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo Tchau galera, fui, fique com Deus amado, tchau, fui Tchau